Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por 1 a 0 e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por 1 a 0 e a torcida vibrou Sá de futebol na Canela presente no primeiro seminário sobre futebol Formação e performance, e a gente conversa com o professor Próspero Pauro Universidade Federal de Viçosa Professor, de cara, uma pergunta bem simples Quem é o melhor técnico do Brasil, na sua opinião? Boa tarde, tudo bem? Um abraço a você, Thiago Depende, você dizer, muitas vezes o treinador é muito bom na parte ali de tática que tem do campo Tem outro que é muito bom fora de campo Mas hoje, eu diria para vocês, nós temos bons treinadores Então, você tem o Mano Menezes, o Tite, o Ney Franco, o Paulo Autuoli, o Muricy Ramalho, o Filipão Então, o Brasil consegue, de tempos em tempos, renovar a sua safra Nós tivemos aí na década de 70, grandes treinadores Em 80, nós tivemos aí o surgimento de N. Andrade, Rubens Minervi, Tere Santana E depois nós tivemos, em 90, o surgimento de Paulo Autuoli, Levi Cúpio, Luxemburgo E agora nós estamos tendo essa nova safra O Ney Franco está aí, está o Mano Menezes E já tem uma vindo aí O Anderson Boreira, que está no Goiás O Emerson Águila O Marquinho Santos, que está no Curitiba Ou seja, de tempos em tempos, o Brasil renova a sua safra Então, eu diria para vocês que nós temos bons senadores Professor, o senhor falava em, e até nós discutimos Que o time tem que escolher, principalmente na formação de base Um perfil em busca daquilo que eles querem E houve um consenso que os clubes ainda não sabem como pensar futebol Como o Barcelona pensa e joga Nós tivemos o exemplo que eu até citei Da demissão do Wagner Mancini do Grêmio O Grêmio, há 11 anos, não ganhou o título nacional Nós tivemos o Corinthians como exemplo Quando caiu para a segunda divisão, entendeu que o nome era o Mano Menezes Foi um consenso Tivemos também, após a demissão do Ariuso Batista A vinda do Tite E a manutenção do Tite Que culminou em título brasileiro Copa Libertadores da América Corinthians à beira do Mundial O Mano Menezes saindo agora até de uma forma que nós da imprensa entendemos errada Porque no momento que ele começou a fazer o time jogar Foi demitido Como é que é trabalhar, professor? Essa formação de base Que o senhor faz com jogadores, com treinadores E com cabeça de dirigente Que a gente nem sabe o que passa Pois é, tudo passa exatamente pela mudança de paradigma Dos nossos dirigentes De eles entenderem que futebol Não se faz da noite para o dia Futebol não é pegar o leite, o nescau É uma colher e mistura no copo e toma Futebol, ele tem muitas variantes Que estão envolvidas nesse contexto E principalmente Que você consegue alcançar sucesso Na medida que você planeja E planejamento Você não planeja de um dia para o outro Pode até planejar De hoje para amanhã Mas hoje para amanhã Ele tem que estar atrelado A um processo de médio e longo prazo E o futebol passa por isso Você veja bem Você citou o caso do Mano Menezes Mas eu digo o caso do Ney Franco no Curitiba Ele caiu com o Cunha Chegou no Curitiba Quando o Curitiba estava em 19º lugar Na competição, no primeiro turno No finalzinho do primeiro turno No segundo turno O Ney chegou a ficar em sétimo lugar Considerando só o segundo turno Se o Curitiba tivesse mantido Aquela pontuação do segundo turno O Curitiba teria disputado lá em cima Até uma possibilidade de libertadores O Ney caiu com o Curitiba E ele ficou Entenderam que tinha que ficar Ele ficou Foi campeão com o Curitiba E montou a base do Curitiba Para chegar a duas finais de Copa do Brasil Então o futebol é isso É trabalho de médio e longo prazo E os dirigentes precisam entender isso Precisam dar tempo ao tempo E às pessoas A própria seleção brasileira Nós, de tempos em tempos A seleção brasileira Como todas as outras seleções Elas passam por uma transição Então você veja bem A seleção de 70 Ela veio de um processo De transição, de renovação Da de 66 Tá certo? Que era a resquisa de 62 Aí ficou 70 e 74 Porque a seleção de 74 Ela teve o resquisa de 70 Em 78 nós tivemos o que? Uma renovação Uma transição Transição E aí em 82 O Tele Santana Pegou a base de 78 86 Com o próprio Tele Ele acabou aproveitando Os jogadores de 82 Mas tem que fazer uma nova Uma reformulação total Na equipe O Parreira fez isso em 94 Entendeu? O Filipão fez isso em 2002 E 2006 foi refleto em 2002 Então agora nós estamos vivendo Na verdade Uma reformulação O Urbano passou Pela essa fase da transição A Alemanha fez muito bem Isso na Copa passada E a Alemanha foi muito bem Na Copa Mas ela estava fazendo a transição Hoje se a Copa fosse hoje No Brasil Eu não teria nenhum receio De dizer pra você Que a grande favorita Pra ganhar a Copa do Mundo No Brasil Hoje Porque o futebol Ele se recicla Se atualiza Estou falando hoje Hoje a Alemanha É a grande favorita Pra ganhar a Copa do Mundo A Alemanha fez muito bem A transição dela O Brasil está fazendo a sua Eu diria pra você Que o Mano estava concluindo A transição O Mano encontrou o time Entendeu? Ele ia encontrar A melhor formação Pra essa equipe Ano que vem Na Copa das Confederações Ele teria tempo Interrompeu isso O treinador que vier Ele já vai pegar Essa transição pronta Entendeu? Então tudo é questão De tempo E muitas das vezes No Brasil É a nossa cultura E aí nós A mídia Muitas das vezes Temos que fazer A nossa meia-culpa E nós também Muitas das vezes Somos culpados disso Como formadores de opinião Professor Mato Cruz do Sul Hoje infelizmente Está morto Para o futebol Nacional Operário comercial Longe de sequer Disputar um campeonato Da série D O CN foi representante Três anos seguidos Este ano 2013 Será o Águia Negra Atual campeão estadual Dos últimos dez Campeonatos Sete campeões diferentes O que mostra Que a capital Perdeu espaço O operário Futebol Clube Eu costumo dizer Que hoje mora no céu Por uma briga do dirigente Com o presidente da federação Surgiu o novo operário Com uma nova ideia Campeão da segunda divisão No primeiro ano Está na série A em 2013 E vem para ocupar Essa vaga Deixada pelo operário Mas professor Na sua visão O senhor que está lá em Minas Com cruzeiro e Atlético Tem uma América também Que nós não podemos esquecer Com toda a tradição E com seus torcedores Futebol em Campo Grande Mato Grosso e Campo Grande Que o futebol aqui É operário e comercial Tem solução professor? Tem Tem solução Na medida em que O seguinte Primeiro Vai conseguir chegar de novo Vamos voltar a falar De planejamento Acho que tudo começa Pela base Primeiro estruturar a base Está vendo? Pensar num bom processo De formação Não pode chegar Os clubes grandes Vir aqui Em Mato Grosso E pegar o jogador E fazer a transição direta Para lá Está certo? Os grandes clubes O operário O comercial Tem que entender isso Tem que se estruturar Na base Precisa de investimentos Investimento em que? Em recursos físicos Em recursos humanos Em participar de competições Também importantes E principalmente os dirigentes Entenderem que o futebol Eu repito o que eu já disse aqui Ele não é feito da noite para o dia Ele é um processo De muita paciência De muita amorosidade Mas que envolve realmente Que envolve planejamento financeiro Que envolve planejamento em termos Daquilo que você quer com o clube Onde que você quer chegar É muito difícil o operário chegar hoje Dizer assim Nós vamos montar uma equipe aqui agora Porque o ano que vem Em 2013 Nós queremos chegar na final do campeonato Da Copa do Brasil É assim As coisas não acontecem assim E é preciso resgatar mesmo Porque o Mato Grosso do Sul Está aqui na região central do Brasil A força que tem Mato Grosso do Sul A mesma coisa Cuiabá aqui Vizinho aqui Não é isso? Mato Grosso Top Goiás Que está vivendo a situação A volta do Goiás agora O Brasil é lá com o Brasiliense Com o Gama Eu vejo o seguinte O futebol brasileiro tem que ser forte Forte Vai ser forte Quando nós vivemos Todas as regiões integradas Realmente participando Eu lamento muito O teu Pai Sanduro O teu Rema Eu lamento O teu Santa Cruz Eu lamento O teu operário O teu comercial Ainda mesmo Lamento O teu Brasiliense O Gama Nós precisamos De fazer o Brasil forte O Brasil não pode se restringir Ao Sul e ao Sudeste Senão não é campeonato brasileiro Entendeu? O gostoso O bacana é ver isso Mas eu me remeto aqui Ao futebol de Santa Catarina Havaí e Figueirense Esse cara Cerca de 20 anos Com o futebol de Santa Catarina Sendo dominado Pelo futebol do interior Principalmente o Cristiúma E veja bem O Cristiúma voltou agora A primeira divisão E o Figueirense caiu E o Havaí ficou Então quem vai representar A Santa Catarina no futebol É o Cristiúma E o Joinville Está muito bem estruturado O Nereu Que é o novo presidente Montou uma excelente estrutura lá O Joinville está se preparando Talvez ano que vem O Joinville Volte realmente A primeira divisão Em 2014 Então é um processo natural A questão também Do interior ser forte Ser pulsante Porque você veja bem Aqui no estado Do Mato Grosso Tem cidades aqui Importantíssimas Não é que só O Campo Grande A capital Deveria ser a capital A protagonista disso Mas que bom Que o interior O interior também é forte Professor Obrigado pela atenção Do senhor E por você estar aqui E trazendo Claro Muita informação Mato Grosso Tem futebol Não tem só Onça Arara Encontrou Nesses dias Eu vi um Tucano Aqui outro dia A cidade é muito bonita Quando eu vim aqui Pela primeira vez Eu fiquei no hotel aqui Eu fiquei no décimo andar E eu cheguei A abri a janela E olhei pra baixo E disse Gente, estou no meio Da floresta E achei lindo isso É uma cidade Que se anda por ela Toda arborizada Então é uma cidade Que tem um cuidado Muito grande Com o meio ambiente Isso é bacana Viver em uma cidade dessa E é uma cidade bacana Assim como Cuiabá também Mas com certeza Campo Grande Tem muita coisa boa Além, evidentemente Das Arara Dos Tucanos E o povo daqui Aliás, o povo brasileiro Eu tenho tido a felicidade De rodar o Brasil Esse ano Pra você ter uma ideia Eu rodei do Aepoca E ao Suí Eu já estive em Macapá Eu já estive em Recife Já estive em Porto Alegre Já estive em Rio de Janeiro E estou aqui em Campo Grande Mato Grosso E tenho rodado E é um país maravilhoso Abençoado por Deus Com sua diversidade cultural Gastronômica Desse povo maravilhoso Que somos nós Brasileiros Tá aí Conversamos com o professor Próspero Paoli Nesse seminário Sobre futebol Em Campo Grande Futebol na canela Futebol é nossa paixão